O clima está bem tenso no litoral, eu estou acompanhando bem de perto tudo o que está acontecendo e infelizmente, quando a gente fala do clima tenso na Baixada, aumentaram para 14 mortos nos confrontos com os policiais. Nós temos aí 14 indivíduos possíveis criminosos mortos e 3 policiais. Então, é uma guerra que deram início e a gente está acompanhando para ver o melhor desdobramento. Eu recebi um vídeo bastante complicado de exibir, volto a dizer, nem tudo eu posso postar no meu canal em virtude das regras do YouTube. Então, uma das situações que nós tivemos no litoral hoje foram policiais cercados. Vejam, os policiais ali foram cercados pela comunidade, um indivíduo teve voz de prisão, não acatou, teve um enfrentamento com um policial, ele agrediu, a comunidade estava agravando e infelizmente ali houve a resistência do indivíduo, pessoal aí de comunidade. Evitem o confronto com a polícia. É um momento de tensão, é um momento que os policiais estão sendo atacados. Então, um pedido que a gente faz aqui, fique dentro de casa, não se envolva. Quando o problema não é com um familiar, um conhecido, próximo, deixe que a polícia faça o seu trabalho. Nenhum policial vai agredir ou matar alguém a troco de nada. Então, quando há uma agressão, muitas pessoas em volta, a pressão psicológica, ela aperta a gente. Então, só quem esteve ali, vendo a multidão vindo para cima, é que sabe a dificuldade de um policial de atuar no dia a dia. Principalmente em situações de alto risco, como estão acontecendo aí no litoral. Tivemos ontem duas ocorrências de rota, duas. Um indivíduo, que eu vou mostrar aqui, o José Marcos, de 45 anos, lá no bairro do Jockey Club, em São Vicente. Resistiu à prisão, atentou contra os policiais e infelizmente foi baleado e veio a óbito. Esse é um dos indivíduos que enfrentou a rota e, num enfrentamento, muito difícil ter alguém que possa sobressair aos policiais de rota, que tem um treinamento muito intenso no que diz respeito à resiliência, à pontaria, às instruções e tudo mais. O segundo indivíduo é o que chama-se Rodney da Silva, 28 anos, foi no Morro São Bento. Ele também resistiu à prisão, enfrentou os policiais e, nessa de enfrentar os policiais, gente, eu não preciso dizer nada. Num confronto com a rota, confronto, o bandido sempre vai levar a pior. E o Morro São Bento, nós temos um vídeo aqui no canal que mostra exatamente como funciona, quais são as entradas e saídas. Eu tive a oportunidade de subir o Morro São Bento junto com os policiais de rota, com apenas uma viatura e o respeito era tão grande que não houve um disparo contra a nossa equipe. Houve sim, via rádio, a gente ouvia pelo rádio comunicador, os criminosos ali dizendo, olha, nós vamos atirar, quando passar aqui vai ter confronto, que não sei o que, nós vamos atentar contra os policiais. Mas, felizmente, no nome da rota, a época que tinha de respeito, os criminosos se acovardaram, como é normal, como deveria ser, e não efetuaram o disparo. Então, tem um vídeo disponível no canal, rota sobre o Morro São Bento. Eu fui um dos cinco homens que subiu naquela única viatura, impondo respeito e, basicamente, fazendo o trabalho dela. Então, fica aí, gente. Tá bom? Então, mais uma vez, parabéns aí aos policiais que tiraram das ruas dois criminosos que atentaram contra a sociedade, contra o Estado. O que pega agora são essas câmeras corporais que inibem a ação dos policiais. Muitas vezes, aqui não tem nenhum tipo de hipocrisia, nós temos que ser realistas, muitas vezes o bandido cresce para cima do policial e tem que ser colocado no seu devido lugar. E é o que nós chamamos de uso da força necessária. Pô, mas o cara agrediu, não. O que aconteceu naquele vídeo? Um cara de dois metros, o cara três por três, vindo para cima de um policial franzino, pô, tá pedindo para parar e o bandido não parou. O cara tá cometendo um ato criminoso e não tá obedecendo um policial. Então, peraí, qual a forma que o policial tem? Então, é o meio necessário para cessar aquela injusta agressão. O policial não pode morrer. E aqui eu dou um exemplo de uma situação, de um julgamento que eu acompanhei. As pessoas me perguntam, Elias, perguntaram inclusive no dia da prova de soldados, agora no domingo passado. Elias, se um cara, um criminoso, vier para cima de um policial com uma faca, o que o policial deve fazer? Correr? Se não der tempo de correr, o que ele deve fazer? Gente, só tem uma forma de você cessar a injusta agressão, o efeito do disparo. Ah, especialistas dizem para você dar um tiro no pé. Impossível, gente, impossível para você acertar o pé. Então, você vai cessar a agressão para que você não morra, tá? A gente chama de poder de parada. Quantos tiros, quantos disparos você tem que efetuar numa situação que a pessoa está vindo alucinada, tá? Para cima de você, quantos forem necessários. Ah, mas na regra diz que tem que dar. Não existe regra, tá? Existe uma discussão muito grande do poder de fogo. Uma arma 9mm, uma arma .40, uma arma, um calibre .38. Então, é a quantidade de disparos necessário para que você não morra. Então, é uma discussão muito grande. Tenho ido em alguns simpósios. Isso está sendo bastante discutido. Então, antes que você morra, que o bandido, que o agressor vá no seu lugar. Diretor Elia Júnior a Anastasia de Portugal. E aí A CIDADE NO BRASIL